Boa noite telespectadores, aqui é o Jornal Nacional, meu nome é Igor Lima e nós estamos entrevistando aqui o excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva Excelentíssimo presidente, o que você achou de Piranguinho? Senhoras e senhores amigos, Piranguinho é maravilhoso, o carnaval está muito ótimo aqui em Piranguinho, eu já mandei mais de 12 mil seguranças para mal de não conseguir essas brigas danadas que tem com esses rapazes, que não sabiam o que é brincadeira, alegria e tudo mais. Lá no Nordeste, onde eu nasci, lá em Garanhulho era maravilhoso, lá tem um bloco de rua chamado Pega Rapaz lá aquele bloco é maravilhoso, quando eu era criança, lá também, era maravilhoso mas agora aqui em Piranguinho eu percebi que as garotas são maravilhosas todo mundo são maravilhosas, e meus amigos, assim é, é ótimo, meus amigos e eu como presidente da república, vou conseguir, com o próximo canapão de Piranguinho isso é melhor editar, obrigado Temos outro entrevistado aqui em Piranguinho, outra figura ilustre Kiko, Kiko, o que você veio fazer aqui em Piranguinho? Babãe!